E aí galera, bem-vindo a Dungeon, eu sou o Márcio e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma vez um pedaço das minhas miniaturas da minha coleção. Então se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva para não perder a continuação desse vídeo. E se você não viu, essa aqui é a parte 4, ou seja, tem mais 3 vídeos onde eu mostro a minha coleção e algumas partes das miniaturas que eu andei colecionando, comprando, fazendo e juntando nesses vários anos que eu venho mexendo com o hobby. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que eu tenho aqui para mostrar para vocês hoje. E hoje eu vou mostrar uma caixa só, essa caixa aqui com a letra G, porque ela é uma caixa bem grande, uma das maiores que eu tenho aqui. E portanto ela já vai ocupar um bom espaço do vídeo, tá? Então, vamos começar a dar uma olhada no que tem aqui dentro, começando por um projeto recente, que são aqui esses cogumelos de terreno que eu fiz. Então tem aqui dentro todos os cogumelos que eu fiz naquele vídeo. Então tem aqui o cogumelo vermelho gigante, que as miniaturas podem ficar em cima. Tem também aqui esse cogumelo em formato de orelha, que é meio inspirado assim num shimeji. Tem aqui também aquele cogumelo roxo, que não ficou tão legal, mas que serve como composição de cenário. E todos os cogumelos estão guardados aqui dentro dessa caixa. Além dos cogumelos, tem uns outros projetos recentes, como por exemplo esse portal aqui, que eu fiz também, não faz um absurdo tempo. Eu acho que vai fazer uns seis meses que eu fiz, talvez nem isso. Que foi feito a partir de um brinquedo da Disney aqui, eu fiz esse portal para o Feywild. Vamos ver o que mais tem aqui. Bom, deixa eu pegar aqui. Tem esse zumbi gigante. Eu não lembro se eu trouxe ele no canal, mas ele era um brinquedo que eu converti. E a maior parte da conversão aqui foi uma pintura, porque a pintura dele era bem feia, mas a escultura é bem legal. Mas eu também fiz essa clava de osso para ele na mão. Tem aqui esse Nalfashny. Esse Nalfashny eu fiz no primeiro ano ali, que eu comecei a esculpir aqui. Talvez fosse o primeiro ano, eu não tinha nem o canal, eu tinha só o Instagram. E eu estava tentando esculpir todo o livro dos monstros do D&D. Também é a época que eu fiz esse Anky Hag. Esse Anky Hag aqui está bem legal. Eu ainda gosto bem dele. Por exemplo, no Nalfashny eu não gosto muito. Mas o Anky Hag aqui está bem legal, bem interessante e bem assustador. Vai ter algumas peças aqui dessa época. E aqui, uma que vocês vão lembrar recentemente. Todos aqueles meus homens bestas estão aqui dentro dessa caixa também. Então aqui você vai relembrar de todos eles. Faz só alguns vídeos que eles foram postados. E se você está no canal há dois meses ou mais, você vai com certeza reconhecer aqui os homens fera. Que eu fiz usando vários brinquedos aqui. Todos eles estão aqui dentro. Então eu vou dar só uma mostrada bem rápida. Porque se você quiser, eu vou deixar aqui o card para você ver o vídeo onde eu montei esses homens fera. Então aqui os últimos. O Homem Elefante, que é um dos meus favoritos. O Homem Camilo, que eu gosto bastante ali também. E o Xamãzinho aqui, também bem legal. Vamos dar uma olhada no que mais tem nessa caixa, além dos homens fera aqui. Vamos ver... Ah, tem aqui também o Homem Lobo, que eu esqueci. Mas está aqui, né? Todos eles estão na mesma caixa, porque a tendência é que eu use eles juntos. E eu também tenho esse anjo. Esse anjo eu fiz com as asas de um gourmet. E com um brinquedo muito parecido com aquele que eu usei para fazer o Elefante dos Homens Fera. Pode ver que o formato é o mesmo. Eu só troquei a arma, mas não tirei a cabeça. Coisa que eu fiz com o Elefante, né? Tem aqui também esse outro demônio, que é um demônio sapo. Acho que é um Hasbro, que chama. Não sei se bem é esse o nome. Mas também foi na época que eu fiz ali, que eu tentei esculpir o Monster Man no meu inteiro. E eu parei mais ou menos nos demônios. Aqui um X-Bick. Esse X-Bick é bem interessante. Eu fiz com pedaços de um gourmet também. E ele está em uma escala um pouco maior. Ele está bem grandão. Mas eu acho legal. Talvez um X-Bick feral gigante. Alguma coisa nesse sentido. Tem aqui mais um anjo que eu esculpi na época também do Monster Manual. Esse anjo aqui, eu gosto mais ou menos dele. Ele tem umas partes que ficaram mais esculpidas. Tem aqui na base da asa. Mas as asas dele ficaram bem legais. Ele é um nota 5 pra mim. Aqui um golem de pedra que eu fiz com gourmet também. Esse gourmet aqui, ele era daqueles maiores, né? E ele era meio do elemento terra, pelo que eu entendi. Então eu fiz ele aqui. E também, mais ou menos nessa época, eu fiz um golem de barro. Eu acho que eu trouxe o vídeo onde eu faço esses golems estar aqui no canal. Mas esse já é um vídeo mais antigo. Vamos ver o que mais que tem aqui na caixa. Essa quimera foi também na época do Manual do Monstro. Não ficou legal. A quimera que eu fiz mais recentemente usando brinquedos e pedaços de brinquedos. Eu lembro que eu usei cabezas no Charizard e tal. Ela ficou mais legal que essa daqui. Essa daqui eu ainda não tinha uma habilidade de escultura muito bacana. Aqui, aquele monstro que parece uma raia, que eu não lembro o nome do D&D também. Também da época do Monster Manual. Esse já não ficou tão horroroso. Assim, as asas dela ali, né? Ficaram meio estranhas. Mas o rosto eu achei que ficou ok. Aqui um Ice Devil. Também uma nota 5 ali. Não muito legal. Também da época do Manual dos Monstros. Ele é esse bizorrão aqui, né? Parece um Tricrim gigante, só que com dois braços a menos. Ice Devil é um monstro bem legal, inclusive. Aqui um Dinossauro que eu fiz na época, de novo, do Manual dos Monstros também. Mas esse aqui ficou bem legal. Eu gosto bastante ainda dele. Apesar dele estar meio desproporcional e esquisito. Eu gosto das placas que eu fiz aqui. Esse Impilossauro ficou bem interessante. Eu acho que da época do Manual dos Monstros aqui é um dos que ficou melhor. Como eu disse, eu não sabia esculpir muito bem. Aqui um Leão que eu pintei. Pode ver que ele tá com uma pintura meio brilhante e dourada. Porque como ele é um leão muito grande pra escala. Eu quis fazer ele baseado no Leão da Nemeia, né? Que o Hércules matou. E então fiz esse esquema dourado. Aqui um Drake de montaria. Ele veio aqui com essas correntes, essas coisas todas. E aí eu esculpi uma cela nele. Eu acho que ele tinha umas asas, mas as asas eventualmente quebraram. Eu comprei ele usado. Então ele já não tinha mais as asas. Aqui foi a minha tentativa de esculpir um Death Tyrant. Não ficou horrível, mas hoje em dia eu faria diferente. E ele tem aqui esses buracos. Eu pretendo talvez colocar aqui esses pedaços de palito de petisco pintado aqui. Pra fazer as bolinhas das esferas dos olhos. Talvez eu refaça do zero. Talvez eu só coloque nele aqui. Aqui o meu primeiro Carrion Crawler na época do Manual do Monstro também, que eu tava esculpindo. Esse aqui ficou nota 7, eu diria. Ele não tem muita textura, mas eu gostei da cara dele. A pintura é meio feia, mas acho que a escultura até que tá legal. Aqui a minha naga monstruosidade, minha anatema. Eu não sei como chamar isso aqui. Era um boneco do quatro braços do Ben 10, né? Que eu coloquei uma cabeça e um corpo de serpente. E eu acho que ele é um dos favoritos aqui, pelo menos dos shorts do canal. Teve bastante view. E também é um dos meus favoritos. Aqui esse casme. Eu gosto muito desse casme. Principalmente um detalhe que eu fiz nele, que eu achei muito legal. Essa cabeça aqui de um demônio barbado que eu coloquei na mão dele. E ficou muito, muito massa. E ele originalmente era um gourmet, mas a parte do corpo aqui, das asas, do abdômen dele pra baixo, foi tudo eu esculpi na mão. E ficou bem, bem massa. Aqui uma boninaga, né? Eu fiz aqui os ossos da... Como se fosse uma naja, né? Mas a naja não teria ossos ali, mas eu fiz pra ficar diferente e tal. Isso aqui era um dinossauro de brinquedo. Um esqueleto de dinossauro. E aí eu fui alterando com um biscuit, cortando. E fiz aqui essa boninaga. Eu não sei se eu cheguei a trazer ela no canal. Vamos ver o que mais tem aqui na nossa caixa. Tá acabando já. Tem aqui essa mamãe basilisco aqui, que era um dragão do Como Treinar esse dragão. Ele é muito reconhecível. Mas eu tirei o rabo dele pra fazer como se fosse o ovo. E pintei. Talvez eu devia ter tirado essas anteninhas dele aqui. Que é a única parte que eu acho que não combina tanto. Tem o Ciclope. Também da época do Manual do Monstro, que eu comecei a fazer. E eu não tinha uma noção tão boa de anatomia, né? Muitas dessas miniaturas do primeiro ano, eu ou já refiz ou eu pretendo refazer. Inclusive, talvez trazer uma série aqui no canal refazendo elas. Aqui, isso aqui era um chaveiro que eu achei legal. Eu resolvi repintar e pintar aqui com estilo. Até hoje não usei pra nada. Não sei se dá pra usar pra alguma coisa. Mas tá aí. O próximo aqui é um ogro. Um ogrinho que eu fiz aqui. E foi na época que eu comecei a estudar um pouco mais anatomia. Então pode ver que as pernas ainda estão meio esquisitas. Mas já é uma evolução, por exemplo, comparada ao Ciclope. E esse aqui foi o meu primeiro elemental de fogo, de lava aqui. E ele é ok. Pra época que eu fiz ele ficou muito bom. Mas pra agora nem tanto. Aqui um outro dinossauro. Um pterodactyl aqui, né? Acho que também foi na época do Manual do Monstro. Se eu não fiz pro Manual do Monstro, também foi na época. Então habilidade de escultura, dá pra ver que não eram essas coisas. Pintura também bem, mais ou menos. E aqui tem um outro que também foi pro Manual do Monstro. Pode ver bastante coisa. Que é esse Elder Brain. Esse cérebro ancião aqui. Dentro da piscininha de Brian dele. Bem interessante. Eu quero refazer essa aqui também. E por fim, uma miniatura comprada aqui. Eu acho que ela é oficial. É um Called by the Darkness. Alguma coisa assim. Mas parece um monte de espírito aqui em agonia. Eu gosto bastante da escultura dessa miniatura. É uma miniatura bem interessante aqui. Mas então é isso. Essa era a parte da coleção que eu tinha pra mostrar hoje. Se você gostou, lembra de deixar o like. E quanto mais like esse vídeo tiver, mais view ele vai ter. Quanto mais comentário, mais view ele vai ter. Porque o algoritmo ajuda ele. E conforme esses vídeos vão indo bem, eu vou fazendo mais vídeos desse tipo. Então, o seu like, o seu comentário e a sua view. E além do fato de você compartilhar isso com algum amigo, alguma coisa assim. Pra aumentar também o número de views. Não só ajuda bastante o canal, mas eu também uso como um certo termômetro. Pra saber o que vocês gostam ou não que eu trago aqui. Se você gostou, então, faça tudo isso que eu disse. Deixa o like, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda bastante. E claro, se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Porque isso ajuda imensamente o canal. Por hoje é isso. Você encontrou a saída da dungeon. A gente se vê na próxima aventura. Um abraço e tchau. 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 Tchau.